Boa tarde a todos, vamos dar início à psicanálise e intersecções, como a gente tem chamado. Se trata de uma aula do CEPAI, mas como uma modalidade iniciante do CEPAI também, de uma, como o nome já diz, de uma interlação com outros saberes, com a filosofia, com a antropologia, com a arte. Mas hoje, como uma aula aberta, a gente tem o prazer de convidar duas pessoas que são, de início, queridíssimas da minha vida. Rita Mendonça e Denise Maurano. Denise, a gente se conhece desde sempre, né moça? Desde que a gente fazia sarau, poesia na CEPLA, Visconde Albuquerque, 1900, da Cid Almeida, né? Há muito tempo atrás, né? É uma parceira querida, querida. Rita, igualmente, é uma pessoa que entrou na minha vida, assim, como se eu também já conhecesse há milênios. Na tal assintonia, Rita, é de uma afetividade, né? De uma arbústia, de uma inteligência, de uma sacação sobre a clínica, como pouco eu tenho escutado, né? Rita é psicanalista, coordena comigo aqui, coordenadora clínica do CEPAI. Denise Maurano é psicanalista, escritora, poeta, membro do corpo freudiano e tantas outras coisas que eu nem saberia aqui. Até porque eu não pedi uma mini bio de vocês. Ficou na questão afetiva, tá, vocês duas. Obrigada, gente. É um tema que abarca toda a questão da sexualidade em Freud e Lacan. Rita vai falar, amo em ti algo mais do que tu, os dizeres do amor e a contingência nas parcerias entre os sexos. E Denise Maurano, reviramentos da sexualidade e suas consequências na cultura. Então, tanto uma como a outra vão trabalhar, assim, o que a gente espera ouvir, essa relação fina da clínica psicanalítica com a teoria e como é que a gente está no mundo de hoje, na cultura, nesse mal-estar na civilização, com essas consequências dos laços e dos desenlaços, e dos desenlaços amorosos, afetivos da sexualidade no mundo de hoje. Lacan, em algum momento, falou que as mulheres seriam e são muito melhores analistas do que os homens. Para falar da sexualidade, eu não tenho a menor dúvida disso. A escuta, a delicadeza dessa escuta feminina, delicadeza não no sentido de fragilidade, delicadeza no sentido da sensibilidade arguta do feminino, tanto da Denise quanto da Rita, vão nos privilegiar, nessa tarde, um outro olhar, um outro encontro e, com certeza, um avanço sobre essa questão que é tão difícil, que Freud um dia se perguntou, mas afinal, o que quer uma mulher? Então, com a palavra, Rita Mendonça, depois a Denise. Bom, como o amor é sempre recíproco, agradeço as palavras do meu querido Carlos e também quero dizer a Denise que é um imenso prazer, Denise, a gente dividir essa tarde hoje, tá? Você é muito querida, tenho muita admiração por você, então é um enorme prazer. Bom, eu recolhi duas epígrafes para a gente começar a introduzir a conversa, uma do Lacan e outra do Freud. A do Freud realmente me surpreendeu, né? A do Lacan é um tanto mais conhecida, mas eu quis realmente começar a me orientar por ela. É o que ele fala num seminário 20, quando ele diz que falar do amor com efeito não se faz outra coisa no discurso analítico. É verdade. E o Freud, que é um desenho dele que está num tipo especial, é o que ele vê, é o que ele vê. Onde o Freud fala o seguinte, O homem que ama tantas mulheres conhece a mulher. O homem que ama uma mulher conhece o amor. Eu fiquei bastante impactada com esse dizer do Freud, então foi realmente o que me orientou pra gente começar a conversar sobre o amor e as parcerias amorosas, né? Obviamente que eu não tenho a pretensão aqui de definir o que é que é o amor, mas é fato que o amor atravessa a psicanálise desde o início. E até hoje a psicanálise nunca parou de se preocupar de forma consistente com esse tal do amor, né? E me parece que a experiência clínica revela que uma das coisas que uma análise pode de fato propiciar é um encontro com uma maneira diferente de amar, né? Eu digo tanto o amor diferente, como o que o Lacan chamou de um amor novo, que eu vou querer falar um pouco, que é um amor, sobretudo, fabricado com as diferenças, né? Ou melhor, pegando o nosso tema de hoje, com os sintomas de cada um. Bem, amar, sobretudo hoje, né? Nos tempos em que a gente vive, eu acho que exige um esforço realmente hercúleo, né? Porque a gente está vivendo cada dia mais numa sociedade super narcisista, né? E o sujeito narcisista é aquele que, de fato, ele não consegue estabelecer nenhum limite, nem com ele, nem entre ele e o outro, né? Por quê? Porque ele realmente não conhece o outro com uma alteridade, né? Então, ele só reconhece a ser. Logo, ele é incapaz de amar. E aqui eu já vou introduzir uma questão que me parece ser uma questão fundamental do amor, que é o fato de que o amor é sempre outro. É sempre com o outro. Ou seja, só há amor se houver outro. Outro, como a psicanálise entende, no sentido da alteridade. Então, assim, nesse labirinto de mal-entendidos, né? Vamos tentar juntar algumas peças soltas para a gente pensar, eu vou fazer um passeio rápido, por conta do tempo, né? Nos principais pontos, a teoria do amor no Freud e do Lacan, até a gente conseguir avançar na última formulação do Lacan, que é o parceiro sintoma, né? Então, as perguntas que eu vou começar, quais são as condições do amor? Que condições é preciso para que haja o amor? Eu estou me referindo ao amor mais além do amor imaginário, né? E quais são as possibilidades das parcerias com o outro? As várias modalidades de parceria, né? Bom, desde o início, o Freud sacou que o segredo da cura analítica é a transferência. E que a base da transferência é o amor, né? Quer dizer, realmente é só a partir daí que uma análise pode ter início e pode ir adiante. Então, a partir da transferência, o Freud começou a construir a teoria dele sobre o amor e com a ajuda, sobretudo, da literatura, né? E das tragédias, né? Então, para o Freud, tanto na parceria erótica, como inclusive com os filhos, o amor é a projeção de uma imagem ideal, a imagem que o sujeito gostaria de ser, como diz ele, e que ele acredita em encontrar através do outro, né? Quer dizer, na medida em que ele possui esse outro, ele conquistaria a plenitude daquela imagem sonhada. É, usando uma terminologia mais atual, é como se o lugar do exílio que todos nós temos, né? Ali onde algo falta, ficasse completo, né? Bom, essa solução narcísica indicada por Freud, que a gente pode chamar de amar a si mesmo no outro, envolve dois tipos de parceria na vida amorosa, que ele tratou na introdução ao narcisismo de 1914, né? Que é do tipo neurótico, narcísico e é do tipo anaclítico. No tipo narcísico, ama-se no outro aquilo que se é ou que o sujeito gostaria de ser. E no anaclítico, ama-se no parceiro o apoio, né? O apoio que ele dá e ele exemplifica como a mulher que nutre ou como o homem que protege. Ou seja, a gente pode concluir que é a reedição do amor do sujeito com relação aos pais, né? E o Freud também compara essa faísca fugaz do amor à crença alucinatória da hipnose, né? Todo mundo já viveu isso em algum momento e a gente sabe que isso não dura, né? Por quê? Porque, paradoxalmente, esse estado de êxtase, né? Ele vem acompanhado da angústia que a própria relação com o outro produz, né? Quer dizer, é a angústia de perder, a angústia de perder o outro. Então, o êxtase vem junto com a própria presença de haver um outro, com a angústia que esse outro produz, né? Então, essa concretude do amor é sempre um engodo, né? E é própria da experiência do amor-paixão revelar esse impossível. É por isso que amar dói. Amar não é só um êxtase, amar dói muito. Na verdade, o outro, ele sempre divide a gente, né? A presença do outro sempre nos divide. Por quê? Porque quando a gente ama, o sentimento do outro também produz uma falta. A falta comparece, a gente não escapa da falta, né? Exatamente como no estado do espelho, me pareceu, né? Como Lacan trata o estado do espelho, que ao mesmo tempo que ele é capaz de produzir o um do júbilo, ele também fura, ele também inscreve o furo. O estado do espelho, ele tem essa sincronicidade, né? Ele unifica, mas na medida em que ele unifica, ele produz o furo. Então, me parece que o amor tem algo dessa natureza, né? Ele provoca o êxtase do um, mas ele também traz o furo através da presença do outro. E da falta, quando o sentimento do outro produz essa falta. Em contribuições à psicologia do amor, o Freud, isso é importante, ele demarcou dois campos que deveriam se unificar na vida amorosa, né? Que é o do amor e o do desejo sexual. E ele vai mostrar que existem sujeitos que são capazes de transitar pelo amor sem se entrelaçar com o sexual. Ou seja, são sujeitos que não conseguem unir, unificar essas duas correntes. E mais tarde, no seu texto sobre o fetichismo, ele vai retomar essa questão e vai dizer que essa cisão é muito mais frequente no homem do que na mulher. Porque na mulher, amor e sexualidade estão muito mais enlaçados. Bom, com Lacan, a teoria do amor é bem mais complexa, né? E a gente pode dizer que o estado do espelho do Lacan poderia ser lido como a versão lacaniana da introdução ao narcisismo de 1914, me parece. E o primeiro parceiro que eu acho que o Lacan se refere pela via do Freud é o parceiro imagem, né? É o primeiro parceiro que o sujeito vai ter que se haver. É o parceiro narcísico, né? Então, no final do seu ensino, a gente vai chegar lá também, o Lacan vai apontar um outro amor, né? Eu acho que é isso que interessa a psicanálise. E é um amor muito mais difícil de sustentar, porque ele é mais além dessa pura reflexão, né? Quer dizer, é um amor que é capaz de amar no outro justamente o traço que nos faz diferentes. E essa é uma das condições básicas do amor. Suportar a diferença do outro. Como uma brevíssima referência no elogio do amor do Alamba de U, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o verdadeiro amor é um sentimento que triunfa sobre o tempo, conseguindo se perpetuar e enfrentar os obstáculos do real. E eu recortei isso porque eu achei muito importante, porque parece que hoje o que a gente está vivendo é o predomínio do absolutamente efêmero. Do efêmero e do descartável do laço, né? Então, quanto maior a intolerância, mais difícil suportar a diferença do outro, né? E a gente vê como que as histórias de amor, os laços, eles se diluem com uma facilidade enorme, né? Eu creio que esse seja um dos piores efeitos do neoliberalismo, né? Que talvez misture o ideal da liberdade com o ideal de uma liberdade, né? Como se fosse um direito de não suportar absolutamente nada que possa arranhar o princípio do prazer. Eu acho que isso é um dos efeitos do neoliberalismo no campo do amor. Não está bom, fui. Vamos chegar lá porque tem um pano de fundo aí de uma exigência do superior, né? Então, eu diria que o melhor amor, obviamente, não é amar o espelho. Ao contrário, né? É poder amar o que nos provoca diferença. Porque esse negócio da diferença também virou um jargão. Mas eu queria sublinhar o seguinte. A questão não é nem de suportar a diferença. É porque a diferença é quem acontece. Não tem como a gente não suportar a diferença. Mas, de fato, o que é interessante, né? O que nos acrescenta é haver a diferença. Estou desgarçando um pouco mais do que esse clichê de que viva as diferenças. Sim, viva as diferenças porque é através delas que a gente também se renova, né? Então, eu acho que é por aí que a experiência analítica opera. Poder amar o outro exatamente naquilo em que ele se diferencia da gente, né? E isso não é um benefício só para o sujeito. Se a gente for pensar no coletivo, isso é um benefício também ao laço no coletivo, aos laços sociais, né? Então, me parece que hoje, no mundo contemporâneo, a psicanálise, sem dúvida, é um dos discursos que mais resiste e que mais protege a dignidade do amor do paradigma do mundo capitalista, né? Que é extremamente destrutivo do amor. Por quê? Nesse paradigma mercadológico, tudo se comercializa, né? E quando a gente mercantiliza o amor, o que ele vira? Só mais um guete. Então, de todo modo, como Lacan fala em televisão, o amor pode ser uma invenção feliz, sim, de momentos, né? E ele comenta que é uma invenção que faz com que a gente suporte a existência. Eu acho bem importante, né? Essa invenção é absolutamente singular e me parece que ela precisa ser pensada numa equação com a repetição. O Freud observou isso desde cedo, né? Com as crianças, com aquela história da gente contar a história para as crianças e as crianças gostam e a gente tem que repetir milhares de vezes essa história com as mesmas palavras. Enfim, mas parece, né? O amor indica que é preciso que se repita algo nele mais além do princípio do prazer, né? E que pode provocar sofrimentos duríssimos, né? Mas que o sujeito é abduzido e muitas vezes até os limites da própria vida, né? E o Lacan nomeou isso como os componentes trágicos do amor, né? Que melhor do que os poetas e a literatura para falar disso não tem, né? Estão Isolda, Abelardo e Heloísa, Romeu e Julieta, todos em busca desse amor verdadeiro. Eu até para a nossa conversa de hoje eu relia e revi o Abelardo e Heloísa e o Romeu e Julieta e vou fazer um breve comentário. Acho que vocês conhecem a história do Abelardo e da Heloísa, né? Mas me chamou a atenção uma frase que o Abelardo fala que tem muito a ver com o que o Lacan vai falar do amor, né? Ele diz estou quebrando todas as leis e todos os cânones do Senhor. E a Heloísa responde eu também. Então, a gente vê que todas essas histórias do amor a gente percebe que os amantes foi o que o Lacan trouxe no seminário 20 eles se situam numa posição fora da lei, né? O que é uma posição fora da lei? É uma posição em que é o amor e não o desejo que faz a lei entre os amantes. Todos atravessam o que o Lacan chama entre duas mortes. Depois, se vocês quiserem, a gente volta nisso para falar um pouco mais sobre isso, né? É uma situação que o Sheet Shatai trata aí, eu disse no seminário da Esca, é uma situação que o sujeito já está condenado à morte, né? Ele já morreu, mas está numa certa suspensão, né? Então, o Lacan mostra que todos atravessam esse limite que é o lugar da inscrição da tragédia, né? Onde, diante da falta da lei, aonde os amantes vão se unir na morte. Bom, é nessa direção que a Julieta também convoca o Romeu, né? Mostrando como que o amor aspira esse um além do pai. Eu vou recortar também um trechinho da convocação da Julieta para o Romeu. Renego seu pai, Romeu, abdico seu nome, seja algum outro nome. O que há no nome? O que chamamos de rosa seria o mesmo perfume sobre um outro nome. Romeu, renuncia teu nome em lugar desse nome que não faz parte de ti, toma-me toda. Vejam para onde é que essa demanda de amor da Julieta se dirige. Só isso já dá o trabalho sobre o feminino e sobre os homens do pai. Porque ela propõe que o Romeu abdique ao nome dele em lugar disso a tome toda. Bom, não vai dar para a gente se estender nisso, eu vou seguir. O Lacan comenta então que esse amor verdadeiro ele acontece quando o amor vem junto com a paixão. E aí a gente cai num momento verdadeiramente sublime de tanta idealização que os sujeitos ficam absolutamente vulneráveis. E sobre isso o Freud escreveu Estaramando a Hipnose que é um dos capítulos da Psicologia das Massas para comparar o amor com a paixão. E ele vai mostrar como na paixão há uma exaltação tão grande do outro que o sujeito sai fora do princípio da realidade e vira um nada. Podendo cair inclusive numa espécie de loucura para quê? Para proteger do desamparo estrutural de cada um de nós. O Freud pensa num esquema do ponto de vista da economia libidinal ele bota uma balança libido do eu libido do objeto e quando essa libido do eu é derramada toda na libido do objeto há um empobrecimento intenso no sujeito esse nada quer dizer é um estado patológico. bom e o Lacan vai trazer uma contribuição que eu acho extremamente preciosa ele vai dizer o seguinte a gente não ama o outro por nenhuma qualidade objetiva mas por algo mais do que ele e que tem a ver com o nosso desejo que é o nosso título de hoje é o título que eu escolhi para hoje amo em ti no capítulo que é o último capítulo do seminário 11 está amo em ti mais do que tu mas ao longo do texto ele bota um algo amo em ti algo mais do que tu então o meu foco vai ser nesse algo tá bom em tempos em que se prefere mais os objetos do que os ideais me parece que essa busca frenética pela felicidade e pela garantia é o que sustenta a utopia desse amor verdadeiro e a mim me parece que é até uma espécie de eugenia do amor se é que a gente pode dizer isso porque na nossa época vai funcionar como uma verdadeira adição e é uma adição que instiga a ruptura dos laços e das parcerias às vezes por coisas banais no pano de fundo o que existe a exigência de um supereu que pede sempre mais quer dizer o parceiro nunca está à altura é um supereu que pede mais no impulso à realização de um gozo sem limites então eu também peguei um texto do Miller a teoria do parceiro que ele vai fazer uma detentação ótima do primeiro do segundo do terceiro do ultimíssimo de todos os lacantes mas o que me chamou atenção é que ele vai tratar toxicomania como um anti-amor eu achei isso muito interessante porque de certa forma sempre houve a toxicomania mas ela vai mudando de vestimentas e por que que a toxicomania é um anti-amor porque ela substitui o outro o parceiro do amor o parceiro sexual pelo parceiro objeto no caso da toxicomania especificamente o objeto droga mas o quanto a gente tem de droga que se escreve ali como por exemplo esse impulso ao consumo como por exemplo as idealizações do superior do comando então a toxicomania ela rompe com o outro para nomear um objeto com o qual ela vai fazer uma parceria nesse sentido também me pareceu que a toxicomania é bem próxima do liberalismo que a gente tem o zenith do objeto versus os ideais então os objetos prefere-se os objetos do que os referenciais dos ideais sejam lá pós-eliministas mas os ideais de marcação simbólica então estamos de fato na era do objeto né então como um modo de gozar que dispensa o outro o gozo toxicômano se torna emblemático do autismo contemporâneo do gozo né e ao mesmo tempo traduz a solidão de cada um com o seu parceiro do gozo quer dizer o sujeito fica ali autisticamente com a sua droga sem o outro é o que a gente tem que ampliar o que é a droga hoje né e aí eu queria deixar bem claro que felizmente a psicanálise não cura ninguém do amor né mas o trabalho da castração é possível que haja um esvaziamento do superior permitindo ao sujeito uma força pulsional maior para que ele possa atravessar as contingências né então a gente vê que apesar da liquidez dos tempos o gozo autístico ou os unis sozinhos enfim apesar disso tudo a gente não pode negar uma evidência né que as mais variadas parcerias continuam insistindo em se constituir como parceria e por que isso porque realmente do amor a gente não se cura a gente precisa do outro né aliás eu acho que se a gente se curar de tudo a gente acaba desaparecendo né o Lacan dá uma dica muito interessante no seminário 11 quando ele diz o desejo do analista não é um desejo puro o desejo do analista é um desejo impuro o que que é isso não é um desejo purgado do gozo isso seria uma exigência super egoica né então é por isso que a gente sempre vai precisar do amor né quer dizer se a gente é sempre haver uma parte estrutural da insatisfação né o mundo feliz seria o que é um mundo sem desejo né então e o Freud disse isso como o Carlos lembrou no início com todas as letras do mal-estar da civilização que o desejo por essência implica uma certa infelicidade é daí que pode nascer o amor a meu ver né então do amor eu acho que a gente só pode perguntar conversar e amar mesmo né e sem nenhum padrão porque cada caso é um caso com seus arranjos as suas bizarrices as suas estranhezas né então eu vou retomar o binômio que me interessa muito que é do amor com a repetição pra gente se interrogar ser será que hoje a gente só repete ou se existem novas modalidades do amor o que sobra desse amor o que é o amor nessa essência né que o Lacan se refere bom se a gente fosse referenciar pela repetição o que que a psicanálise mostra a psicanálise mostra a força da repetição no sujeito né insistindo em manter o mesmo né então a gente vê que no arco da história da humanidade muitas coisas se mantém né muitas outras permanecem iguais outras mudam mas muitas coisas se mantêm idênticas a si mesmo né então eu perguntei e o amor né o que que acontece com o amor hoje no contemporâneo né o Balma falou da modernidade líquida né inspirada no Marx que usava a expressão gasosa né ele se inspirou no Marx pra falar da modernidade líquida e me parece que exatamente por isso a gente busca nesses tempos líquidos o amor como alguma garantia por quê porque o amor é a maior experiência de sentidos né essa é a função primordial do amor o sentido que permite superar o estranho quer dizer a estranheza de quem está quem esse outro que está do meu lado né o outro que está do nosso lado é sempre um estranho a gente é sempre um estranho pra gente né então parece que o amor ele permite se colocar um véu nesse outro que não é só o nosso espelho mas é um outro quer dizer é um outro que vem com o outro da alteridade né e quando a gente ama então não tem jeito a gente vai sempre se deparar com os contrários o paraíso dos sentidos e o inferno do diverso que é isso que o amor nos apresenta isso que é tão sofrido né porque se por um lado faz sentido e faz por outro lado como um estado do espelho né ele também mostra que ali é uma alteridade e a convivência com isso não é fácil né então a partir daí que o Lacan vai pensar o amor como um sintoma estou me referindo já ao sintoma com TH e ele vai dizer que é o mais nobre dos sintomas né bem como todo sintoma ele traz a promessa de cura né a ilusão da cura né sim aquele sintoma solução de compromisso trazia uma promessa de cura mas esse sintoma que o Lacan se refere não tem a ver com sintoma solução de compromisso tá porque o que a gente encobre com ele não tem jeito retorna né e eu pensei que talvez o que haja de diferente hoje seja as maneiras de tecer o amor pois eu quero ouvir vocês sobre isso quer dizer a maneira de seduzir a maneira até de abandonar a maneira de se separar né mas talvez na sua estrutura lá está o amor com a sua constante repetição com a sua constante insistência aparentemente hoje escolhemos os nossos parceiros de uma maneira mais livre do que antes né mas isso não é para o de ano né porque o que o Freud mostrou é que essa escolha de livre não tem nada essa escolha é sobre determinada né a gente não elege o parceiro por acaso mas por traços sutis e que só numa análise a gente consegue recortar alguns tá então há um mecanismo inconsciente e oculto que comanda toda a eleição de objeto e a maioria das análises são demandadas pelas dores e pelos sofrimentos dessa escolha né às vezes o sujeito até percebe a sua repetição mas ele não consegue escapar dela né e o amor acaba mergulhando no caldo da cultura de no caldo da neurose de cada um né não tem como amar sem repetir a neurose de cada um né então no campo do amor não tem jeito sempre vai haver um mal estar por quê? porque no amor não há nenhuma normatividade a psicanálise vai na contramão da norma e de qualquer consumo do ser né como eu já falei o amor é o caso a caso e na modernidade com a queda do pai e desses grandes ideais ficou a céu aberto o quê? que a norma do amor é vazia e que o sujeito tá aí é com o seu gozo né então o amor que vai interessar a psicanálise é um amor que não busca na sua parceira ou no seu parceiro só o reflexo de si mesmo né mas um amor que possa permitir abraçar a diferença né um amor que não tá só a serviço de acalmar o que falta né e é o que o Latam chamou de um amor mais digno mais digno porque ele contorna o real e ele consente o real eu vou clariciar rapidamente clarice no ovo e na galinha ela diz uma coisa preciosíssima ela diz o seguinte amor é finalmente a pobreza amor é não ter inclusive o amor é desilusão do que se pensava que era o amor então é nesse terreno que a gente está né mas a contrapartida é que as exigências do supereu com essa injunção da ideia da felicidade nos obriga a seguir os passos certinhos eu diria que de Aquiles né usando a metáfora do Lacan usa no seminário 20 pra falar da lógica do todo né do universal seguindo os passos do Aquiles pro futuro né e servindo a um ideal enorme inatingível né quer dizer se eu não for melhor eu não presto né então esse é o enunciado do supereu do comando e toda a idealização da vida amorosa ela também entra nesse tecido social fragmentado e nessa satisfação ideal da adição digamos assim do supereu do mais é aí que mora o período né ficarmos a serviço das exigências desse supereu que exige mais 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 e mais é o supereu que temos no comando né então o Lacan mostrou que no nível do gozo não a par né por quê dois não faz um mas há sim me parece que uma relação de amor possível que possa reconhecer o outro então a pergunta que eu faço é qual é o par possível no campo do amor o narcisismo freudiano foi lido me parece né como um momento em que o sujeito não precisa muito de ninguém né ele encontra o seu objeto nele próprio e por aí vai mas o estado do espelho do Lacan eu acho que dá uma invertida nessa leitura e ele vai introduzir uma coisa muito importante que é a alteridade no cerne da identidade quer dizer a imagem de que se trata no estado do espelho tá é ao mesmo tempo a imagem de si e uma imagem outra quer dizer o eu é o outro como o Lacan coloca né parafraseando o Rambor e o primeiro parceiro do sujeito quem é a imagem então eu acho que aí o Lacan já escreve uma um cerne do real e no seminário 20 ele formula a essência narcísica do amor quando ele diz que o amor é sempre recíproco porque o amor demanda o amor amar é querer ser amado mas ele diz essa paixão ignorante do desejo ignora que isso é apenas o desejo de ser um né então é por essa via que o amor seria sempre enganador né por quê? porque o verdadeiro parceiro do casal não é não é essa imagem né o verdadeiro parceiro do casal é um objeto sem nome sem imagem e que também causa angústia já que ele não diz nada sobre a eleição do parceiro né então Lacan prossegue na sua teoria do amor e ele vai mostrar a relação então do sintoma com o amor e é isso que me interessa bastante né ele vai dizer que é o sintoma de cada um que supre o impossível da relação sexual e o que vem em suplência desse oco é precisamente o amor e o que a gente pode chamar de pai simplesmente falando ou os nomes do pai na verdade é a solução que permite que o sintoma faça suplência com a sua função de nomeação quando a gente nomeia o outro como é você essa nomeação do outro como parceiro só é possível pelo nome do pai por essa autorização por essa função de nomeação do nome do pai daí Lacan dizia no seminário 10 se não me engano que só existe o amor por um nome só existe amor por um nome e eu acho que a nossa própria experiência nosso próprio testemunho da nossa vida amorosa mostra bastante a força impactante do que é você pronunciar o nome do nosso amor tem uma força impactante o amor na análise tem uma especificidade é um amor que se dirige ao saber onde amamos aquele a quem supomos o saber e também aquele que sabe ler o saber mas é importante notar aqui que além do amor há também na análise a vertente da resistência e da transferência negativa o amor não vem sozinho e são os momentos mais cruciais de uma análise os momentos da transferência negativa e da resistência que estão incluídos no combo do amor que é a base da transferência então de todo modo pra gente resumir é só a partir da falta que se ama não tem jeito e esse é o segredo que vai ser dissimulado pelo amor de transferência na vertente da resistência então desejar o outro nada mais é do que desejar o objeto a aliás o Fernando Pessoa já dizia amamos sempre no que não temos o que não temos quando amamos Fernando Pessoa genial isso amamos sempre no que não temos o que temos quando não amamos então é na carta aos italianos de 73 que Lacan vai introduzir essa formulação de um amor mais digno pra falar é pra dizer que uma análise não é sem efeito sobre o amor né ou seja uma análise revela uma vertente do amor como decepção mas o Lacan vai mostrar que se ela for orientada pelo real é possível surgir um amor mais digno que é aquele em que o sujeito não acredita no parceiro e o Lacan comenta que esse amor é um amor mais ateu menos tagarela e que libera o sujeito da sua repetição bem o que que esse novo amor revela esse novo amor revela o exílio de cada um de nós né o impossível de fazer um na paz absoluta né eu acho que é o que é bem diferente do amor impossível que o neurótico busca né aquele amor impossível então uma coisa é o impossível do amor outra coisa é o amor impossível né então o amor digno é um amor capaz de sair desse narcisismo dos iguais e reconhecer o outro porque na verdade o que que a gente tem a gente só tem um tropeço né quer dizer não tem como a gente se referir ao outro sem tropeçar no eu e não tem como a gente se referir ao eu sem tropeçar no outro né então o que que a gente é contemos partes de um outro e retalhos de muitos né bom a partir dessa relação do amor com o sentido o Lacan vai pensar o amor como uma das respostas que o sujeito inventou pra olhar a morte né e essa é uma invenção que exige o esvaziamento de muitas injunções e ideais que vão invadir todas as parcerias sexuais né então estou tentando fazer um percurso aqui o Lacan começa pela clínica do significante depois ele vai colocar ênfase na clínica do fantasma mas no final o seu foco vai pra três pontos importantes que é a responsabilidade da solidão né que é um lugar em que nem a palavra chega na não relação porque um mais um não faz dois fazem múltiplos né e na contingência só que no caso do amor no final do ensino dele esse amor visto pela contingência ele vai passar pro necessário a um deslocamento a um deslocamento da contingência por necessário justamente através do sintoma e essa é a sua última formulação que vai nos orientar pro parceiro sintoma né e que é retomada pelo Milher nesse seminário que eu falei pra vocês que eu recomendo que é a teoria dos parceiros teoria do parceiro eu acho que o Milher propõe esse sintagma do parceiro sintoma como uma forma de incluir as construções amorosas né em vários casais hétero homo enfim em casais mais além dos gêneros né então essa teoria do parceiro ela abrange isso né mais além do anatômico né então a ideia dele em geral de um ponto de vista geral é que se o desencontro entre os parceiros já tá marcado só resta o sujeito se virar com o seu sintoma né então a questão que ressoou pra mim é será que então pode haver alguma felicidade no amor e aí ele diz se somos sempre exilados no próprio gozo só nos resta buscar constantemente um parceiro mesmo quando o semblante é da desistência é o que nos resta o Lacan avançou muito nesse ponto do parceiro pra mostrar qual é o osso dessa sexuação eu vou tentar dar uma resumida porque é muito vasto né enfim depois vocês coloquem questões ou a gente vê um outro dia pra tirar as dúvidas pra debater melhor eu tô abrindo o campo né o Lacan vai resumir dizendo o seguinte a mulher deseja o falo e ama o amor o homem se identifica com o falo mas o seu desejo se orienta pelo objeto a né pra mulher isso eu acho interessante pra mulher o homem brilha pela sua ausência sobretudo pro sujeito esférico né que adora um desencontro né quer dizer quanto mais longe dos olhos mais perto do coração né eu acho que isso é um recurso infalível e bem interessante se a presença do parceiro já tá chata já não empolga mais porque esgaçou os semblantes então o sujeito estérico ele vai apelar pra quê? pra ausência né ele manda o parceiro passear até ele voltar a desejar isso é uma estratégia muito comum nos sujeitos estéricos né então no último ensino do Lacan ele vai falar do sintoma como a suplência que permite dar sentido ao real a partir daí o sintoma passa a ser o ponto irredutível do sujeito e não mais o objeto A o sintoma passa a ser o ponto mais importante né e o analista como um lugar vazio que encarnando o real ele vai então poder propiciar o que o Lacan chamou de um novo amor que nada mais é do que amar o seu sintoma amar o seu traço letra tá esses são os efeitos de uma análise na montagem do amor de cada sujeito então o que a psicanálise ensina pro amor é que amar alguém na verdade é a gente acreditar que a partir desse outro a gente pode alcançar uma verdade sobre quem a gente é tem uma outra entrevista do Miller muito interessante que é o amor na psicanálise que ele diz uma coisa muito clínica e muito verdadeira que eu recortei ele diz o seguinte alguns sujeitos são especialistas em provocar o amor do outro são os serial lovers porque eles sabem exatamente como apontar como apertar os botões pra se fazer amar mas eles são incapazes de amar e gozam apenas de brincar de gato e rato com suas presas eu acho isso clinicamente interessantíssimo enfim pra amar é preciso incluir a castração o Lacan mostrou que amar não é dar seus bens mas reconhecer a falta e oferecê-la ao outro e isso o que é? isso é a essência do feminino amar feminiliza como disse o Lacan porque o sujeito fica vulnerável então quem ama está sempre numa posição feminina no menos digamos assim o que é uma coisa muito complicada para os homens porque eles vão ter que aceitar esse feminino neles esse feminino em si mas me parece aí nada melhor do que desejar quem não ama pra reencontrar a posição viril isso é uma tradução minha a partir da cisão que o Freud aponta como não sendo unificada talvez pra reencontrar uma posição viril diante da feminilização de amar o homem consiga mais facilmente desejar quem não ama o que pra mulher é muito mais enrolado foi isso que o Freud apontou na degradação da vida amorosa a cisão da corrente do amor com desejo mostrando que na mulher isso é muito mais raro mas em compensação o Lacan mostrou que isso pode acontecer na mulher sim quando há o desobramento do parceiro no amante que faz gozar mantendo o homem do amor feminino e castrado que o Lacan chamou na conferência sobre a feminilidade do incubo ideal a mulher faz o desobramento o homem do desejo que faz gozar e o homem castrado feminino e amado que ela mantém e que o Lacan vai chamar do íncubo ideal veja bem tudo isso que eu estou falando de homem e mulher eu estou me referindo a posições de gozo obviamente que não é anatomia embora a gente saiba que há uma prevalência do imaginário da anatomia para alojar homens e mulheres mas fundamentalmente a psicanálise trata aí da posição de gozo o Lacan até comenta que o Proust que tinha uma parceria aparentemente heterossexual tinha uma posição completamente feminina diante da mulher então a fim de transmissão eu estou me referindo a homem e a mulher nessa posição de gozo bom o conhecido dizer de Lacan o amor é sempre recípro é o samba do crioulo doido é muito mal interpretado e o Milet nessa conferência nessa entrevista ele vai esclarecer dizendo que isso não significa seria um delírio que você que vai chamar uma pessoa que ela vai se retribuir ele vai dizer que não é isso que o Lacan quer dizer o que o Lacan quer dizer é que eu te amo eu te amo mas você tem alguma coisa a ver com isso porque há algo olha o algo aí que eu estou me focando há algo em você que me faz chamar ou seja então ele é recíproco porque tem todo um vai e vem personal eu te amo mas tem algo em você que faz você amar sábio para mim então tem algo em você que tem a ver com esse meu amor ou seja o meu amor por você não é um assunto só meu é seu também mas isso não quer dizer que o amor de um vai ser respondido com o amor do outro então como o Lacan falou lindamente eu acho lindo ele diz o meu amor diz alguma coisa de ti que talvez que talvez tu mesmo não conheças eu acho isso assim muito rico né então afinal por que que a gente ama alguém e quais são as condições do amor há uma sob determinação sem dúvida né que é a condição do amor e a causa do desejo então a gente ama o que o Freud chamou do conjunto de traços né tem um nome alemão que agora eu esqueci eu acho que é Liebes bindum uma coisa assim que é o conjunto de traços que pode ser também um traço particular um traço ínfimo que escapa né mas que determina as escuras amorosas porque diz da história simular de cada sujeito né a gente tem o exemplo do brilho de luz do nariz da mulher que o homem dos ratos comenta né é mais ou menos por aí e o Lacan chamou isso dos divinos detalhes esses divinos detalhes nos homens eles são uma espécie de fetiche indispensável né talvez por isso o homem só pode abordar a mulher uma a uma e eu diria que na particularidade do brilho de cada uma né já na mulher a forma de amar é muito mais erotômana do que fetichista o que as mulheres querem é ser amadas né mas na maternidade pode ocorrer uma forma de amor fetichista o Lacan mostrou isso quando a criança está alojada numa posição de fetiche é só aí que a forma de amar da mulher pode ser pode se aproximar da forma fetichista né quando o filho está numa posição de fetiche então na verdade gente ninguém sabe o que o parceiro quer né então pra amar cada um vai ter que se virar permanentemente com a língua do outro cada um fala uma língua e isso é muito trabalhoso né então o Lacan vai dizer no seminário 20 o seguinte o amor é o encontro nos parceiros dos nossos sintomas das nossas marcas e dos restos dos nossos exílios o Miller até recorta isso nesse seminário do parceiro mas eu acrescentaria aí algum outro encontro né quer dizer o Lacan fala do encontro no parceiro dos nossos sintomas das nossas marcas e dos nossos exílios ok mas eu acho que também tem um encontro das nossas línguas e não é só a língua do beijo tá mas das nossas línguas então a leitura do Lacan no estado espelho a partir do narcisismo do Freud é importantíssima porque ele vai mostrar que o parceiro fundamental do sujeito não é apenas a alteridade o outro como uma pessoa como um lugar né mas ele próprio a maneira dele gozar então no final da série dos parceiros o que que a gente tem o parceiro sintoma e é quando isso emperra na vida que o sujeito vai buscar quem o parceiro analista que entra aí como uma suplementar né então esse conceito do parceiro sintoma ele vai valer para qualquer parceria de gênero tá o sintoma de um lado ele é um modo de gozar do inconsciente basicamente isso e de outro ele é um modo de gozar do corpo do outro tá então como a clínica também mostra as parcerias não são encontros perfeitos assim combinandinho sintoma com sintoma muito pelo contrário às vezes as parcerias só funcionam pelas discórdias é o que a clínica mostra eu acho isso muito interessante né porque a gente também fica imaginando que uma parceria legal é um sintoma combinar com o outro é que sintoma né às vezes você vê parcerias mantidas exatamente pelo vínculo da discórdia né bom o Milé nesse texto ele fala do monstro de parceiro mas eu recortei uma coisa que eu achei super interessante quando ele diz que o parceiro nem sempre é o cônjus bom e aí eu fiquei pensando o parceiro pode ser o pensamento o parceiro pode ser o pensamento como no Homem dos Ratos né na Anderosa Obsessiva a gente vê que ali não entra ninguém é o sujeito com o pensamento com o pensamento com o pensamento o sujeito casado com o pensamento o parceiro também pode ser como por exemplo o corpo na histeria onde não tem lugar pra mais nada né onde o sujeito tá casado com o corpo o parceiro pode ser a mãe pode ser o dinheiro o parceiro tem muitas caras não é só o cônjus né e o que o Miller destaca ali é que o analista não pode se deixar hipnotizar ele tem que saber é com quem ele joga a partida então gente o parceiro é um lugar que se repete e com o qual o sujeito está absolutamente casado e colado enigmaticamente com ele ou seja vejam a relação do amor com a repetição e isso se deve a que? a montagem pulsional de cada um né porque a pulsão sempre busca o objeto no outro porque esse objeto foi separado dele tô simplificando tá e o parceiro de cada sujeito ele vem substituir esse objeto que foi perdido né ele é a vestimenta desse objeto esse objeto ele não é nenhuma substância tá ele é um oco um vazio e que pode ser representado e encarnado por vários objetos e semblantes tá então se o objeto da pulsão é indiferente qual é o outro sexual de cada um sem dúvida o melhor parceiro qual é o melhor parceiro é aquele que melhor se acomoda ao nosso curo é o melhor que se acomoda com o nosso sintoma ou seja é aquele que tá mais próximo do possível da relação sexual né o possível da relação já que não há relação sexual não há acordo nem harmonia entre os sexos o sexo não é exitoso em tornar o sexo só né não é exitoso em tornar ninguém parceiro mas o sintoma é portanto o verdadeiro fundamento do casal é o sintoma o sintoma de cada um que entra em consonância com o sintoma do outro e daí o Lacan cunhou é a expressão parceiro sintoma tá e ele foi afirmativo né quando ele falou se identificar com o sintoma é dizer eu sou como eu gozo e aí ele diz as mulheres vão alhures sozinhas e o homem é presa do gozo de um órgão destacado em seu corpo e que lhe faz companhia então já dá pra gente concluir que o parceiro da mulher também é a solidão do homem esse pedaço de órgão destacado do corpo que se ele tiver alguma felicidade algum percurso de análise ele vai poder colocar aí fora do corpo uma mulher vai poder nomear uma mulher aí né bom no seminário do Lacan de um discurso que não fosse semblante na página 33 aqui ele solta um míssel e ele vai dizer o seguinte para o homem nessa relação a mulher é precisamente a hora da verdade se falei em hora da verdade é por ser a ela que toda a formação do homem é feita para responder mantendo contra tudo e contra todos o status do seu semblante certamente é mais fácil para o homem enfrentar qualquer inimigo no plano da rivalidade do que enfrentar a mulher como suporte dessa verdade suporte do que existe de semblante na relação do homem com a mulher ou seja a hora da verdade que o Lacan está se referindo me parece que é essa nudez do feminino que é a castração por quê? porque é só a partir da castração que a gente pode fazer do gozo um parceiro no Lacan o sujeito feminino se dirige ao parceiro para encontrar a consistência como uma espécie de Deus não encontrando o que faz a mulher ela convoca o supereu nas suas duas faces para fazer o outro do sintoma para fazer aliás o outro do homem para completar o homem o supereu tanto na face da sanção como na face do imposto ao mais o Lacan considera que esse supereu feminino é muito mais terrível do que o supereu materno porque ele convoca para esse gozo mais além do falo e são as exigências as reivindicações infindáveis da mulher sempre através do objeto voz que é o objeto superior mas para a mulher se o homem se aloja no que o Lacan chamou S de abarrado que é o que ele nomeou como uma tema para o não todo se o homem se localiza ali ele não funciona para a mulher como um sintoma digamos assim circunscrito porque esse lugar já tem a ver com o ilimitado nesse caso o homem é o parceiro de debaixação porque a debaixação tem a ver exatamente com o ilimitado do sintoma então de um modo geral o parceiro é o parceiro sintoma mas para a mulher em particular um homem pode ter a função do parceiro de debaixação que o sintoma é um sofrimento localizado e circunscrito mas a debaixação é uma dor sem limite é uma dor que não para é a outra face do amor o que é debaixador para uma mulher não é nem o amor que ela demanda me parece que o que é debaixador para a mulher é a demanda de amor em si mas no seu caráter infinito que retorna para ela quer dizer o sofrimento da debaixação não é tanto pela perda mas é por esse traço infinito aberto e esgarçado tanto para o melhor como para o pior né então e quando é que o homem se transforma se torna uma debaixação para a mulher quando ele revela para ela o engano do amor né por quê? por ele não dispor o que daria consistência a ela ou seja quando esse traço infinito da mulher não é recoberto pelo amor do homem tá então o parceiro debaixação para o melhor seria o deslumbramento da felicidade com a idealização exagerada do outro né o Lacan comenta isso no seminário oito quando ele fala de uma personagem de uma peça do do Paul Clodel chamada Partage do Medir que é a ICER muito interessante se vocês tiverem oportunidade leiam é porque ele mostra ali uma busca da mulher né uma busca desse impossível do amor e o zenith de um amor tão pleno que aniquila tudo à volta né e para o pior que é o sofrimento rasgado né o sofrimento transbordado podendo chegar bem próximo da loucura pela falta da borda a gente tem o exemplo da medéria né então temos duas vertentes da devastação pro êxtase pro zenith do objeto e pra queda absoluta né tomaria ICER com a medéia e esse é o momento em que surge a erotomania feminina né na sua fase mais intensa de pedido de socorro né qual é o pedido de socorro me ame e me faça acreditar nisso esse é o pedido de socorro da devastação né o que evoca a primeira relação com a mãe que também não teve o saber sobre a feminilidade pra dar então pro Lacan qualquer mulher preste atenção qualquer mulher pode ser empurrada em algum momento pra essas homens e como é que um homem pode evitar ser o parceiro de devastação pra uma mulher diante dessa demanda infinita e aqui eu acho que tem um pulo do gato né não é tentando tapar esse buraco mas ao contrário é quando o homem recusa se fazer de outro para a mulher tentando é é tapar esse furo né é quando ele se recusa a fazer esse papel de tapar o furo né o que não significa abandoná-la tá mas se o homem cai nessa demanda a gente vai ter um encontro mais terrível né que é a dupla da histérica com o obsessivo onde a gente sabe onde isso vai dar né alguém se mortifica e alguém ou né ou ou e desaparece tá mas o Lacan também falou de uma outra parceria que é a melhor né diz ele quando o homem serve de conector para que a mulher se torne esse outro pra ela mesma como ela é pra ele né então é o homem conector né a gente também pode conversar mais sobre isso depois agora tem uma discussão aí na psicanálise se o homem também é devastado ou não se a devastação é só da mulher e hoje a minha posição é que o homem também pode ser devastado pela mulher né quando quando ela toca no objeto dele podemos ser extremamente devoradora se ele não estabelece algum limite eu acho que a diferença é como cada um responde talvez o homem responda pela impotência e a mulher pela erotomania mas eu também encontro na vida e na clínica a devastação do homem por exemplo quem não viu veja aquele filme Messie e Madame Adelman aquilo ali não é uma história de devastação me parece que seja né quer dizer é uma situação muito frequente quando o homem ama e deseja ao mesmo tempo e o Borges descreve esse momento em O Ameaçado que é simplesmente precioso eu vou ler dois textinhos no início ele diz é o amor terei que me esconder ou fugir há uma esquina pela qual não me atrevo a passar agora os exércitos me cercam o nome de uma mulher me delata dói-me uma mulher por todo o corpo a meu ver é uma experiência de devastação tá deixo em aberto pra gente conversar então em resumo diante da demanda infinita de amor da mulher o encontro com o homem tanto pode limitar e circunstrever esse gozo ou retomar retornar pelo não todo como devastação a devastação é considerada pelo Lacan como um fato de estrutura né que tem a ver com o não todo por isso ele tem mais a ver com a mulher porque um homem ele considera que as identificações edíficas são mais eficazes que ele definir o seu não todo tá então se é um caso de estrutura qual a saída para uma mulher da devastação né a saída para a mulher da devastação é localizar o ponto de devastação com a mãe é disso que uma análise vai tratar né como a própria mãe respondeu ao real da sua feminilidade esse é o ponto a ser atravessado numa análise a versão de cada uma mulher diferente do enredo materno eu acho que aqui cabe como uma luva a expressão que o Lacan usou savoar que ferro né quer dizer um saber fazer com arte né que se oferece como uma solução ao indizível de ser mulher né então me parece que ao invés dessa demanda infinita da mulher tem uma outra posição da mulher que eu acho que isso pode ser trabalhado numa análise que eu acho que é bem mais interessante que é quando a mulher é capaz de transmitir algo que é da ausência algo do enigma de um outro gozo mais silencioso eu acho que essa posição para a mulher é bem mais interessante do que essa demanda infinita de satisfação né é transmitir aquilo que ela não sabe mais interessante a devastação ela sempre retorna nas parcerias amorosas né e me parece que a melhor saída é o encontro com o amor através do que a gente pode construir de parceiro sintoma né claro que a ordem de fábrica é super necessária para as mulheres mas a gente sabe que não é suficiente por quê? porque para a mulher é necessário o amor unido com as palavras e acrescido ao desejo o homem ele até pode amar mais do que a mulher mas ele não necessita unir o desejo com o amor com frequência ele até prefere dar uma separada entre uma coisa e outra tá então o Lacan vai considerar que do ponto de vista do sintoma o sujeito é feliz dentro do que a gente pode entender como uma felicidade óbvio né então oi mais cinco minutos ou se pode ir terminando é vamos ver os nossos horários aqui tá ok obrigado então deixa eu ver o que que eu posso pular aqui bom eu iria dizer que o amor ao invés do sujeito de se livrar é se atar a ele né a coisas do sintoma que mudam e outras não e esse seria o bom uso do sintoma tá e que no final então o Lacan vai juntar o amor com o inconsciente pra dizer que o fracasso do inconsciente é o amor tá então naquilo que eu destaquei como amo em ti algo mais do que tu me parece que esse algo tem a ver com o estranho freudiano né porque exatamente nesse buraco do algo que a gente inventa o amor como condição né bom Carlos agora você me apressou deixa eu ver o que que eu vou pular aqui eu ia falar que em Lacan a repetição é um pouco distinta do Freud porque pro Lacan a repetição traz o novo no Freud tem mais uma inércia na repetição já no Lacan ele pensa como a repetição trazendo um novo tá então o amor seria sempre algo novo tá então eu vou concluir com uma coisa que eu acho bem bonita que o Lacan fala no seminário do Joyce que ele diz o seguinte todo homem quando ele fala do direito ao sintoma ele diz que todo homem tem direito a esse sintoma dizer eu acho que aqui esse direito ao sintoma não me parece muito ter a ver com os direitos humanos né onde todo mundo é igual me parece que aqui o sentido é até um pouco ao contrário né é como se esse direito ao sintoma é supõe a diferença mais radical entre um sujeito e o outro né e eu acho que é nisso que a psicanálise é subversiva tá porque ela propõe o singular ela propõe o não todo ela propõe o não como todo mundo ela propõe o direito a ser um só então o direito ao sintoma a meu ver é o que permite fazer algo exatamente ali onde o inconsciente fracassa e é nesse ponto que eu acho que o amor como contingência passa ao necessário né como modo de ligar o sintoma de cada um ao campo do outro é o amor na outra face do estrago da destruição tá então pra finalizar é diria que fazer o amor como diz o Arca no seminário 20 como o nome indica não deixa de ser e é a poesia tá depois no debate eu vou tentar resgatar alguma coisa que eu pulei né que é a questão do amor hoje e o amor se mantendo bastante subversivo e rebelde as intuções do capitalismo que realmente elimina o amor tá então ficamos por aí Rita muito obrigado que bela travessia maravilha né da transferência passando pela invenção do amor o amor e repetição tantas coisas o amor digno o o serial lovas como o Miller falou a posição feminina erotomania uau que aula maravilhosa muito obrigado e vamos passar agora a a fala da Denise Maurano eu esqueci de dizer e tantas coisas que eu devo ter esquecido de dizer também que a a Denise ela é coordenadora diretora de psicanálise barroco em revista não uma revista online que é uma maravilha se vocês não viram vejam psicanálise barroco em revista o trabalho da Denise é reviramentos da sexualidade e suas consequências na cultura então a palavra Denise eu só queria saber se eu fechei meu microfone tá fechado bom tá aberto e agora ainda não e o da Denise tá fechado tá fechado vamos abrir Denise seu microfone agora sim Rita Denise seu microfone foi tá aberto foi ah tá bom então mais uma vez boa tarde é é muito legal poder estar aqui e ter essa oportunidade maravilhosa de escutar Rita de dividir com ela essa essa mesa e de estar entre amigos tão queridos para nós discutirmos esse tema tão candente né um tema que sempre retorna né a gente passa a vida a falar do amor e a falar do amor e da da sexualidade e é eu escolhi né quando o o Silas me convocou eu escolhi trazer para a gente discutir uma uma carta que eu que eu escrevi é para o para o Paul Preciado é que é um conferencista que foi convidado a falar em novembro do ano passado na 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 França é num colóquio sobre sobre as mulheres né e o o Paul Preciado ele é um sociólogo é transexual e ele fez um discurso muito inflamado e fez muitas críticas é a psicanálise é das quais a que mais me impressionou foi a indicação é de uma posição reacionária e retrógrada da psicanálise e de Freud o que me me motivou a imediatamente assim que eu li essa carta eu eu querer responder né me sentir convocada a responder tanto a ele quanto aos meus colegas que o aplaudiram né e bom então eu achei que essa hoje aqui seria uma oportunidade de poder discutir sobre essa carta já que essa uma carta é uma carta né não foi algo que teve a oportunidade na época de se abrir para o debate embora tenham acontecido alguns debates na rede né então é isso dito isso como o o meu queridíssimo Carlos Eduardo disse aí o título do do trabalho é reviramentos da sexualidade e seus efeitos na cultura começa essa comunicação agradecendo o estímulo que me foi dado pela conferência do senhor Paul Preciado ocorrida nas jornadas da escola da causa freudiana na França em 17 de novembro do ano passado intitulada mulheres na psicanálise e difundida na internet e eu começo por aí para tecer essas reflexões que eu partilho agora com vocês nessa conferência ele começa por mencionar o personagem Pedro Vermelho de uma história de Franz Kafka e eu sinto informar que somos todos Pedro Vermelho ou somos todos descendentes diretos desse macaco que é o personagem da história criada em 1917 para explicar às autoridades científicas quais danos lhe trouxeram sua captura e o consequente esquecimento de sua vida de animal em prol de sua humanização e aprendizagem da linguagem o Kafka cria esse personagem onde o macaco então vai falar desses danos de ter se humanizado é verdade que de modo algum isso nos trouxe liberação mas encarceramento até porque a humanização realmente não é uma história de liberação seja na Europa ou onde for a subjetivação com todas as identificações que ela comporta sejam bem-vindas ou mal-vindas é um enquadramento é um jogo de e é num jogo de alienação e separação disso que vamos cavando espaço para respirar portanto é dessa condição de enjaulada que eu me dirijo a vocês para tecer algumas considerações creio que eu posso afirmar que o regime da diferença sexual com o qual trabalha a psicanálise diz do modo como aprendemos simbolicamente o que vigora na natureza que em última instância nos é inapreensível é a constatação de diferenças que nos permite reconhecer o que há se algo jaz na mesma idade nem o notamos somos indiferentes não causa patos espanto não merecendo portanto a nossa atenção a gente passa direto é pela comparação inclusive dos corpos que fazemos distinções e entramos no exercício de tentarmos nos situar buscando referências que malgrado nos enjaulem nos permitem ainda assim identificações protetivas sejam elas quais forem produzimos estratégias de invenção de sentido onde no real não tem sentido algum se há aí algo que possamos chamar no regime da diferença sexual de heteronormatividade é importante que se saiba que esse hétero caro sim a psicanálise deve ser remontada remontado a sua origem grega ou seja a psicanálise preserva o exercício da diferença preserva a ideia da alteridade do desigual no centro de nossas reflexões e de nossa prática clínica uma importante observação de Freud facilmente constatada por qualquer um de nós é que julgamos que algo existe apenas depois de termos podido qualificar esse algo ou seja o juízo de qualificação esse que atribui qualidade às coisas precede o juízo de existência o reconhecimento de que algo existe se se isso se dá é justamente porque primeiro somos afetados por algo para daí reconhecermos a existência do que nos afetou passamos a vida a lidar com a eternidade com o que nos chama atenção por ser dissemelhante diferente e isso não se dá ou pelo menos não deveria se dar é é ou pelo menos não deve se confundir com privilegiar uma prática sexual em detrimento das outras ou para determinar padrões de escolha de objeto e muito menos para privilegiar um sexo em detrimento do outro se acontece de fazerem isso é porque se confundiu alhos com bugalhos ou porque se colocou a pobre da psicanálise a serviço da caretice conservadora que a descaracteriza completamente da mesma forma crucificar a eternidade tentando fazer coro com o que pareceria com um novo politicamente correto também não faz jus a Freud a Lacan ou a qualquer um dos grandes a heteronormatividade tal como concebida pela psicanálise não tem nada a ver com o conservadorismo macabro e cruel que está por aí mas refere-se apenas a pensar os efeitos da diferença no campo sexual é claro que não podemos estar de acordo com a concepção de binarismo que se cola com o conceito de gênero advindo da língua inglesa divide a sociedade entre homens e mulheres determinando para eles identidades e atributos fixos correlativos a cada um dos sexos ao estilo meninas gostam de rosa meninos de azul o binarismo que nos interessa advém da linguística implica um princípio de oposição destinado a organizar o mundo simbólico no plano biológico sexual que não né não é esse plano biológico que não é o plano da sexualidade então o plano sexual biológico é um o plano da sexualidade com o qual nós trabalhamos é outro né então no no plano biológico sexual que não é o plano da sexualidade já que este último refere-se ao plano psíquico observa-se dois sexos o tipo macho e o tipo fêmea verifica-se por vezes também os atípicos em relação a esses dois tipos mas esse plano biológico resultado de codificações genéticas e responsável por uma série de processos anatomofisiológicos que se evidenciam em nossos corpos está muito longe de ser o determinante absoluto da posição com a qual cada sujeito vai se identificar como masculino ou feminino ou com a combinação possível com a qual ele se arranjar intersexo bissexo transexo no campo da sexualidade creio que podemos dizer parafraseando Freud que as consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos são muito mais uma decorrência do reconhecimento da diferença do que qualquer ideia de que o sexo anatômico por si seria traduzível psiquicamente aliás é por causa é por essa apreensão ser da ordem do imponderável que Freud nas pulsões e suas vicissitudes esse texto de 1915 propõe que no plano psíquico usemos a estratégia da metáfora para produzir esses reconhecimentos se o binarismo que vigora na observação da presença ou ausência de pênis na comparação dos corpos põe desde cedo o psiquismo para trabalhar tentando dar um sentido ao que não tem sentido esse exercício de distinção tenta organizar simbólica e imaginariamente o que se impõe diante de nós num jogo de antinomias vida e morte doce e salgado claro e escuro e se diferentes culturas desde os seus primórdios relacionam a plena fertilidade da natureza com a ereção fecundante isso talvez justifique a fascinação que faz com que o símbolo fálico que enquanto tal não pertence a ninguém funcione psiquicamente de modo imaginário simbólico como unidade de medida de potência de um sujeito todos autodenominados homens autodenominados mulheres e autodenominados bissexuais transexuais polissexuais ou como for na vasta escala de autodenominações contemporâneas estamos em falta para com essa plena potência vital e cada um a ressignifica a seu modo e com o aparelhamento que tem em nossa jaula humana somos todos desprovidos desse a mais atribuído ao falos desaparelhados disso que falta para sermos supostamente plenos como mencionei não por acaso Freud tenta figurar o que resta de insondável na configuração psíquica da diferença sexual propondo metaforizá-la pelas posições relativas à atividade e passividade relacionando-as respectivamente ao masculino e feminino desse modo sendo todos nós homens e mulheres bissexuais potencialmente podemos fruir da masculinidade e da feminilidade na medida da assunção do que há de ativo ou passivo em nós no campo da sexualidade nesse ponto dando um passo além de Freud Lacan aceita a provocação deste para pensar o que há de misterioso e de peculiar ao feminino que na disputa fálica no âmbito imaginário poderia aparecer em desvantagem na confusão imaginária estabelecida entre pênis e falos é quando então reconhecendo que o campo sexual é fundamental mas insuficiente para cernir a existência né o campo sexual é uma parte da existência não é toda existência ele supõe o Lacan supõe que para além da dualidade sexual que vigora em nós há uma outra dualidade uma dualidade de gozos reconhece o gozo sexual como gozo fálico gozo da celebração da potência preme de sentido e devido a insuficiência desse gozo que por melhor que seja deixa sempre a desejar marcado pela secção que o sexual impõe ele supõe um outro gozo não fálico ilimitado não seccionado alheio ao sentido um gozo suplementar que ele nomeia como feminino o avizinhando ao gozo místico fora do sexual não seccionado situado mais além do princípio do prazer poderíamos dizer que em um se trata da afirmação de si da fruição da subjetividade e com ela a busca de consonância com a posição de onde se fala via uma delimitação identitária e diante do limite né desta delimitação identitária já que toda delimitação deixa restos é processo continuado já que somos mutantes advém a hipótese de um gozo dito feminino gozo ilimitado relativo não a afirmação de si mas a entrega de si gozo da existência gozo não sexuado e não seccionado que pode tomar diversas vertentes tanto celebrativas como podemos supor que compareça na experiência da criação essa é uma hipótese com a qual eu tenho trabalhado e também na experiência mística quanto pode tomar dimensões devastadoras devastadoras se apresentando como gozo do outro invasivo e psicotizante eu proponho então uma diferenciação no campo do gozo feminino enquanto gozo outro celebrante celebrativo e gozo do outro devastador psicotizante frente frente a não complementariedade entre os sexos no campo da sexualidade e frente à subversão que a invenção da linguagem propiciou para mapear o mundo nós metaforizamos como podemos o que resta de insondável na natureza inclusive aquela de nossos próprios corpos no campo da sexualidade ou seja do modo como nós nos sexuamos nos identificamos sexualmente as possibilidades são vastíssimas e daí nem o alfabeto inteiro parece suficiente para caracterizar esse conjunto LGBT O plus 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 e o sinal de plus o sinal de mais aí é o que há de mais apropriado então percebem a coisa é bem complexa seja no denso plano das identificações de onde podemos depreender diferentes versões da posição masculina e da posição feminina seja no outro nível na prevalência das posições subjetivas empuxadas cada qual pelo gozo que expressa o modo de fruição privilegiado em cada uma dessas posições podemos gozar de muitas maneiras assim esses que nasceram macho ou fêmea ou atípicos tomando a posição identitária que quiserem ou puderem priorizarão o gozo fálico se tomarem para si a posição masculina ou diferentemente a partir da assunção de uma posição feminina fruirão do gozo fálico de modo parcial visando um gozo outro essa diferenciação de gozos também traz consequências no plano das fantasias e no modo de estabelecer relações de objetos que é o modo que nós psicanalistas chamamos as relações amorosas percebe senhor preciado eu digo na carta o senhor tem razão nem tudo é restrito a divisão sexual binária ou não a insuficiência do sexual incernir tudo o que há na existência nos faz supor que há uma dimensão de gozo que transpõe em muito o que é da ordem da diferença mas aí estamos num campo no qual a designação de feminino proposta por Lacan transpõe a fronteira entre os sexos e é aí que o feminino se apresenta como um conceito a ser melhor cernido no nosso campo dado que não é de modo algum um conceito óbvio por isso fazemos tantos congressos sobre o tema do feminino que inclusive me parece bem mais próprio do que o tema das mulheres mas é verdade precisamos falar do masculino também e das inúmeras variáveis através das quais tentamos cernir a vasta dimensão da sexualidade que extrapola e muito o binarismo sexual e ainda é preciso que consideremos também um mais além um mais além do sexual ou mesmo o fora do sexual onde Lacan sugere situar o feminino estrito senso mas voltando a questão do regime da diferença sexual é verdade que ele também foi explorado em certos campos e mesmo numa ampla perspectiva na cultura como uma epistemologia política do corpo que realmente enquanto histórica imutável foi e é acompanhada de ideologias diversas com múltiplas consequências muitas vezes absolutamente nefastas e pervertidas uma abordagem do regime da diferença sexual não anula a outra abordagem habitar esse estranho que é o nosso corpo o outro como dizia a Rita Guarapoco não é tarefa fácil para ninguém não à toa o corpo por mais que seja também fonte de prazer é um dos fundamentos do mal-estar não apenas porque é sexuado mas também porque não o escolhemos ele adoece envelhece e morre a despeito do nosso controle e dos nossos quereres nas estratégias para habitá-lo se descortinam na atualidade inúmeros recursos dentre os quais cirúrgicos e farmacológicos enquanto psicanalistas não somos juízes para absolver ou condenar as opções tomadas pelos sujeitos e também nossas hipóteses diagnósticas como bem diz o nome são hipóteses não sentenças referem-se a defesas privilegiadas por um sujeito e não a degenerações ou doenças e ainda só podem ser levantadas no contexto de um processo psicanalítico em curso servindo para que o analista no caso se oriente quanto ao seu modo de intervir isso serve a ele o analista não ao analisante e é bom que se diga que para que o analista possa se emprestar a essa difícil função clínica é preciso que ele pendure o seu eu cheio de si e de gênero na sala de espera e compareça como trans ou seja suporte mutante de todas as investidas que o desejo inconsciente pode pode operar na contingência da transferência lidamos justamente com a dimensão traumática do sexual essa comparece para quem quer que seja homo hétero bi trans e todas as combinatórias possíveis não há sexuação que repose sobre um jardim de rosas trata-se aí de secção corte de não poder ser tudo cultura com uma natureza na qual a harmonia ficou perdida daí a pertinência do contexto do contexto de castração que bem assume sua dimensão simbólica encobrindo a dimensão radical da privação que nos toca a todos de diferentes maneiras agora agora é claro que o amparo ou desamparo social que um sujeito experimenta na singularidade de sua vida conta e muito e daí a militância é perfeitamente compreensível e desejável o senhor denuncia a violência heteropatriarcal colonialista e é extremamente justo que o faça sobretudo no momento dessa onda de retrocesso mundial a um conservadorismo nefasto que justamente pretende anular e penalizar as diferenças as minorias e pasteurizar comportamentos assim um discurso de militância sobretudo agora é extremamente bem-vindo por isso sua coragem sua provocação são inspiradoras ainda que caiba também a ressalva de que essa militância deve ser consciente e suficiente para que não fomente ou seja ela deve ser consciente o suficiente para que não fomente irresponsavelmente a voracidade capitalista que na ânsia de alimentar a indústria farmacológica ou faturar cirurgias promovam um modismo inadvertido induzindo certos sujeitos a danos terríveis com a apologia de manipulações irreversíveis no corpo prometendo uma felicidade que enquanto humanos só a desfrutamos parcial e momentaneamente seja qual for a nossa posição na partilha dos sexos e tenhamos nós o corpo que tivermos quanto a isso cabe lembrar ainda que se enquanto adultos ainda assim somos mutantes na dinâmica das nossas identificações imagina as crianças e os adolescentes que estão em franco processo de formação no exercício de experimentar a vida não por acaso eles são ainda mais vulneráveis aos modismos e nós sabemos disso defendo que é preciso que façamos uma diferença entre o que diz respeito a teoria e a clínica psicanalítica e o que diz respeito a militância política na reivindicação na reivindicação de reconhecimento social jurídico médico relativa à liberdade de escolher dentro do possível o que cada um maior de idade pode fazer com o seu corpo e com o seu modo de habitá-lo e de fruir dele é verdade que talvez a grande maioria dos psicanalistas tenham ficado tempo demais apartados da cena pública e da intervenção política o que aliás foi favorecido agora pela pandemia enfim os psicanalistas tomaram voz na mídia nas redes como nunca antes aconteceu porém no momento que falamos enquanto psicanalistas creio que é preciso diferenciar o que vem a ser um discurso psicanalítico imbuído de uma política própria que é feita a singularidade da ética da psicanálise de um discurso de militância é preciso que a gente distinga isso o discurso psicanalítico distoando inclusive de muitos ideais da cultura é sobremaneira prevenido quanto a fragilidade de todas as certezas por isso trabalhamos tanto com as representações e com o que resta de irrepresentável um discurso de militância tem uma verdade própria a ser defendida e difundida cada um desses discursos tem suas pertinências e contextos específicos penso senhor preciado que seu discurso tem toda a pertinência do ponto de vista da militância política e reconheço nele seu valor porém na visão que constituí a partir de minha longa formação psicanalítica o que implica a minha própria análise minha prática clínica de anos e meus estudos inscritos nesse campo me permito dizer que sua intervenção é uma violência à psicanálise e meus colegas ao convidá-lo e aplaudi-lo fizeram um grande desserviço celebrando a resistência a ela parecem querer contribuir para o suicídio da psicanálise é injusto e equivocado que seja renegada a potência revolucionária que ela tem desde a sua invenção até os dias de hoje o que é fundamento de sua razão de existir obrigado eu deixo aí um tempo para a gente poder ter um espaço para discutir eu gostaria como isso foi uma carta escrita na solidão da escrita eu gostaria muito que a gente pudesse discutir muito obrigado Renese muito obrigado por essa transmissão não militante a transmissão a partir do discurso psicanalítico por essa transmissão a partir do lugar ético que te constitui que constitui a todos nós é um lugar ético que eu venho insistindo no meu seminário para tentar levantar essa questão ética parece que a gente está nesse momento e aí eu vou tentar organizar uma pergunta para você e para a Rita enquanto as outras pessoas o público organiza uma pergunta parece Denise que a gente está nos anos 1956 1957 quando Lacan deu o seminário as relações de objeto as relações de objeto são desse ano e o que que ele insiste é numa crítica às relações de objeto parece que o teu caminho que o teu trabalho vai nesse mesmo caminho dualismo a esse binarismo a esse a expressão que Lacan retoma de Melanie Klein é primary love modern love and love of the mother o amor materno e a maternidade do amor se isso fosse uma grande verdade como se isso fosse ter um sentido de totalidade ter um sentido de união e tudo que a gente insiste tudo que o teu trabalho convoca tudo que a gente vem convocando tudo que a Rita também trouxe no trabalho dela é esse mais LGBTQ mais é esse a é essa alteridade que a Rita também falava é isso que escapa é essa fragilidade é esse não todo então uma pergunta que fica para as duas né assim é estou tentando resumir a pergunta para as duas para que vocês conversem também né uma e outra que abra a a a fala para para os participantes então se a questão não vou trazer o que a Rita coloca desse amor mais digno é e aí vou trazer uma coisa que eu que eu falo no meu seminário a partir do Heidegger é estaria num ordelar num fora daí né é num lugar não capturável e por isso sempre possível é de ser revisitado né sempre possível de ser falado e não no sentido de ah capturei não no sentido imaginarizado porque o o binarismo né como você falava Denise dá essa dimensão é do é direita esquerda né é é certo ou errado que leva ao maniqueísmo o mal perigo na sociedade moderna reduzir as coisas né entre direita esquerda entre bom e mal entre isso é apequenar a a psicanálise né e e e não falar da da última palavra que você falou que eu registrei né uma das últimas do irrepresentável né e aí volta ao trabalho da Rita há algo no feminino também do irrepresentável eu gostaria que vocês falassem disso falassem do impossível de falar do feminino é uma convocação é uma provocação tá bom esse amor mais digno que o Lacan coloca é um amor que parte daquilo que é impossível mesmo né e que a gente localiza como um lugar de exílio de cada um né mas o que não significa que não possa se fazer alguma coisa com isso e a partir daí o Lacan ele ele nomeia isso de um amor mais ateu né quer dizer onde você não acredita tanto nessa complementariedade que o outro possa vir né possa trazer e aí eu acho que é bem importante de marcar uma coisa que a Denise falou no início porque a Denise eu tô acostumada a falar tanto feminino que eu nem repeti isso mas é precioso porque tem outras pessoas aqui também né que o feminino é uma ordem que se impõe a todos com uma alteridade homens e mulheres né fazendo uma diferença do estendente da feminilidade então se a gente quiser fazer alguma analogia aí com esse feminino tá mais do lado do inconsciente real né então o que fazer com isso onde se quer a palavra chega né onde definitivamente escapa porque disso a gente não sabe né a gente não sabe o que é amar né você tem um saber sobre isso então é inventar algo né que possa considerar e levar em conta esse muro do real me parece que pra isso é preciso que se rebate todas as injunções do supereu que foi o que eu tenho que articular com até o assunto que você trouxe né com o campo do social que a gente tá imerso né de uma uma exigência superegóica imensa né de que se não for o parceiro ideal então nenhum presta então acho que o amor mais divino é esse que é uma certa é o amor castrado pronto é um amor a partir da castração e obviamente que passa pelo não todo né é isso se não todo se impõe para todos nós inconsciente real é eu eu é é seguindo aí né o que a a Rita tá trazendo e o que você colocou Carlos Eduardo eu diria que existem vários planos né eu acho que existe um plano que é esse que organiza o universo simbólico e que trabalha com polaridades aonde o binarismo é um ponto de partida é entretanto né esse ponto de partida esse binarismo que serve de ponto de partida para o reconhecimento enfim é das polaridades das diferenças radicais né dia e noite vida e morte enfim é macho-fêmea é ele ele vai ser é abordado por cada sujeito na sua constituição subjetiva é com a o universo mais variado possível de posições e possibilidades né essa é nesse sentido que a própria ideia de gênero ela é uma ideia inclusive posterior a Freud né Freud não trabalhou com a ideia de gênero né ele é a psicanálise não se ocupa de gênero a nós não nos ocupamos nem mesmo de identidades nós nos ocupamos de identificações de tão mutantes que são as identidades ou seja é identificação é processo identidade é substantivação né é então é não há gênero Denise é como o Lacan fala como Freud fala né é mas a significa não é para desprezar o binarismo no campo do significante né o significante ele é binário mas daí né o desvelamento que isso traz na questão da sexuação né dos seres falantes é isso é o infinito né Denise eu acho que uma coisa importante aí também que me ocorreu que está lá no texto do Freud o sentido antitético das palavras primitivas né quando você escreve o significante como no inconsciente não há negação automaticamente você escreve o seu par binário mas o que a gente está mostrando agora o que a nossa fala de alguma maneira está apontando é que entre um significante e outro do binário há um intervalo há um intervalo infinito que esse é o lugar da alteridade então entre o preto e o branco eu diria aqui que há uma torção é o lugar do intervalo do objeto atual uma verdadeira banda de médios né perfeito há binarismo mas esse binarismo tem que considerar esse intervalo entre os pares opostos perfeito e para além disso para além desse exercício de o universo plural né de diferenças ainda tem essa dimensão na qual faz sentido e aí é que entra a diferença entre o campo sexual que é o campo seccionado e o campo do amor né o amor é o que está aquém e além do sexual é com todas as consequências que isso traz por mais que você possa conjugar esses campos eles não são o mesmo né o campo amoroso e o campo sexual eles não são sinônimos um do outro exatamente o sexual parte e o amor elaxa perfeito eles não operam com a mesma economia né tem uma a a a libido ela é de tal maneira plástica que ela se empresta né pra 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 operar muitas coisas tanto no campo sexual quanto no campo amoroso exato e nesse sentido nesse aquém e além do sexual aonde o amor se coloca prevalece sem dúvida nenhuma o que você trouxe como a tônica do feminino né essa dimensão do feminino ela vai ser indicada na teorização do Lacan como esse campo no qual o amor pode ser pensado de diferentes maneiras e com diferentes consequências né das mais é é enfim das melhores as piores né das mais resultantes as mais devastadoras né quanto ao teu binarismo me ocorreu agora que eu acho que fica até bem claro né quando o Reino coloca a tese antítese e a síntese então do ponto de vista do binário é como se a síntese fosse uma união dos dois é exatamente do contrário a síntese é o que falta a tese passar para é o de atuar né quer dizer o binarismo ele é o marco referencial sim que a gente tem que ter mas para ir além disso isso é o pensamento psicanalítico não é dialético né é trágico então operamos aí numa numa lógica diferente tem perguntas aqui das pessoas eu queria fazer uma observação enquanto Carlos e Rita e Denise olham aí o chat acho que tem umas colocações eu queria fazer uma observação pegando um gancho no que Denise e Rita falaram em alguns momentos deixaram isso na fala dela sobre a questão do feminino referido ao gozo não todo destacar assim o ato que o ato sexual tem suas coordenadas dadas na fantasia certo que tem certa lógica certa determinação na relação com as formas do objeto né objeto voz olhar seio pezes enfim é como dizer assim sabemos que o que o gozo da mulher não existe que a falta no campo do outro quer dizer vai ser abarrado e a relação com o seguinte que a gente fala menos que abre de certa forma uma fenda tão grande enorme no campo da significação né que deixa evidente a relação do jeito com o real mas o que eu quero dizer é que o lado do não todo sabemos o que quer dizer que ele antes disso existem irrupções no real que não que não podem ser quantificadas mas elas podem ser contadas de certa forma né faladas ou ou vividas e é uma questão que sobre a relação do feminino com o real com o não todo mas que também como foi colocado afeta os homens de certa forma quando quando transitam no lado do lado feminino da forma né o Lacan acho que no seminário 19 ele vai falar do do São João da Cruz né que ele estaria muito mais acho que a minha câmera estava desligada estaria muito mais do lado do feminino da forma e é isso assim como que temos que nos haver com esse trânsito né e como isso aparece na clínica isso que você trouxe Silas me lembrou uma situação muito engraçada que eu já até contei numa enfim numa entrevista numa dessas lives mas que eu acho que vale a pena trazer de novo é de uma vez é num colóquio comemoração de algum aniversário do Freud alguma coisa um colóquio que teve em Viena que a convite do da Lândia de Vaio né fui com alguns outros colegas do Marco Antônio lá falar e eu escolhi falar sobre a questão do gozo outro e era assim um final de dia estava todo mundo cansado né eu fiquei pensando caramba como que as pessoas vão prestar atenção nisso que vai ser importante trazer aqui nessa altura do campeonato e aí falei do melhor modo que eu pude e ao final na na plateia entre as pessoas que estavam lá estava o Gerard Haddad ele impediu imediatamente a palavra e ele disse assim madame é muito justo tudo que a senhora falou mas eu queria dizer a senhora que eu não acredito no gozo outro né aí eu falei caramba não acredito no gozo outro eu estou aqui o tempo todo falando no gozo outro e subitamente né me veio a a a seguinte questão é o senhor tem toda a razão de não acreditar no gozo outro porque o gozo outro é efetivamente uma questão é uma hipótese né Lacan fez a hipótese de que diante dessa insuficiência do gozo da relação como dizia Rita a insuficiência do gozo sexual né gozo fálico sexual há de existir um gozo outro né que seja é é mais do que isso né que há de existir um gozo a mais né é gozo esse atribuído às mulheres ah qual a história né do Tiresias exatamente um gozo a mais o homem ou a mulher né epá há de existir um gozo né as mulheres devem gozar mais do que os homens né como ele pediu Denise para as mulheres analistas falarem disso né exatamente há de existir um gozo a mais e quando o Lacan faz essa suposição obviamente não é sem fundamento que ele está supondo acreditar na existência de um gozo o outro e Denise só para não perder só para não perder desculpa te interromper mas só para não perder o momento da tua fala quando você diz né que é um gozo atribuído a mulher é em leilão quando se está vendendo uma peça e falta assinatura diz é quadro atribuído a maneira é isso aí fazer de volta fazer Saint Blanc que é maneira é fazer Fer Saint Blanc é isso exatamente e aí eu falei na hipótese da existência dessa atribuição o que seria para o senhor o gozo o outro e aí ele parou pensou e disse assim o gozo da mãe aí foi uma efervescência né criou-se uma efervescência na plateia e aquele estado de de enfim final de tarde se revirou e parecia que a gente estava começando tudo ali naquele momento novamente né ou seja é é a hipótese né o gozo feminino ele é sim uma hipótese né e ele é uma hipótese porque ele ele não é um gozo do sujeito que é o gozo fálico é um gozo experimentado pelo sujeito eu estou gozando ui né o gozo feminino é a hipótese do gozo feminino fala de um gozo que se dá para quem e para além do sujeito não tem como desculpa é porque ele é indizível também né exatamente exatamente por ele se situar né essa pergunta que eu fiz do indizível não dá para acreditar ou sente-se não é uma pessoa de crença porque ele é da ordem ele está numa outra lógica então ele é da ordem do indizível e aí entra a pergunta do Silas né quer dizer temos alguns testemunhos né São João da Cruz tudo cartas tudo letras exatamente ele se dá não porque um sujeito quer mesmo as místicas né quando elas vão esse gozo ou outro elas 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 infligem danos inclusive ao tudo que é da ordem do eu é como se o eu exatamente se esvanecer para que algo da ordem e nem isso garante que esse gozo ou outro vai acontecer na verdade esse gozo ou outro ele é da ordem de uma ausência subjetiva por isso ele só vai poder ser suposto existir a partir do testemunho da escritura da letra exatamente um resgate simbólico né a tentativa de um resgate simbólico e isso pode ser feito isso pode ser feito ou experimentado tanto por homens ou por mulheres como lembraram são bom eu acho que o curioso de São João da Costa para Rita Rita em sua fala o amor foi definido como o encontro de nossos sintomas marcas exílios esta série você acrescentou línguas a referência é a Lalang de cada um sim tudo começa com a Lalang porque a linguagem já é uma elucubração da Lalang Lalang não é linguagem eu acho que tudo começa ali nesse momento mesmo pré-identificatório tem uma outra pergunta aqui eu não sei se eu posso responder agora se a gente conduz de outro jeito que é da Silvia Maria Prussem que ela faz uma pergunta interessante se as escolas são feitas de parceiros e aí pegando o gancho Denise com a questão do feminino que se impõe a todos eu responderia que sim e não eu acho que sim como uma inscrição algo da ordem do laço mas não porque eu acho que a escola pensada também pelo Lacan é um conjunto de solidões um a um então eu não sei se eu colocaria quer dizer óbvio iniciar uma parceria né mas a gente não pode perder do horizonte que a proposta do Lacan é uma escola que se outroponha quer dizer que inclua essa alteridade que vá além dela então é uma escola feita de conjuntos de solidões não só de parceiros sintomas porque senão fica no horizonte do grupo então da imaginaridade obscena do grupo exato exato daí o cartel daí tudo que possa intervir nesse binarismo né Denise tem uma pergunta para a Denise aqui que eu acho que é interessante que conversa com isso a gente vai pensar a tentativa é da Tereza da Costa a tentativa de apagamento da diferença sexual hoje em curso na própria linguagem por exemplo a amigas é ótimo essa pergunta que a Terezinha traz para a gente porque eu nem sabia disso viu essa essa história de ao invés de você falar amigos ou amigas falar amigas né é todos e todas é todos virou carioquês né todos é carioquês né é é é é é é é eu acho eu acho eu acho isso é simplesmente é é risível né enfim eu acho que é tudo bem que a gente esteja vivendo é essa dinâmica da transitividade com uma potência muito maior do que foi no passado é né na medida em que as pessoas têm uma maior liberdade é sexual isso né permitiria essa mobilidade maior mas daí a isso virar uma outra norma eu acho que é um outro exercício de depressão entendeu em curso né e então e que tenta resolver o problema do traumatismo sexual por essa saída pela esquerda da língua né que que não é por aí né eu acho que é existe sim existe um perigo maior nisso tudo que é é em que medida isso que está acontecendo é está presente de uma maneira mais ou menos espontânea na cultura ou isso que está acontecendo serve a uma manipulação é capitalista neoliberal é para vender é cirurgia medicamento droga e vai e vai por aí afora é a partir da prevalência né desse desse outro que tomou a cena é via as redes sociais que é o outro cibernético que está por trás de cada um de nós que estamos aqui nos vendo né para além do outro tesouro dos significantes a gente está tendo que se haver com outro cibernético que está manipulando tudo isso né que a gente está perguntando aqui os algoritmos para enfim né e obviamente as crianças adolescentes e nós mesmos né somos presas fáceis dessa instigação ao vício né no qual estamos todos imersos que é o vício da tela e com tudo que vem a partir dela então né a gente está pisando num terreno extremamente perigoso né há um pedido aqui para que vocês falem mais sobre é relação vocês falem mais é ótimo né parece que eu estou no seminário 20 mais ainda né mais ainda relação do amor pulsão de morte gozo é um pouco dirigido a Rita mas eu gostaria nessa sensação eu queria fazer uma super interessante que não deu tempo para eu falar foi assim um certo achado que eu tive que a gente sabe que o lacano seminário 20 ele vai dizer só o amor permite gozo ou descender ou desejo né tudo bem e aí eu fiquei me perguntando mas como é que a gente consegue né eu acho que responde um pouco como é que a gente consegue essa coisa tão inatingível né tão indefinível e aí eu achei no seminário 16 do Lacan um conselho que ele dá aos homens que eu achei assim um espetáculo e ele diz o seguinte Lacan dando conselho aos homens eu vou é pode procurar lá tá muito aqui de ouvidos atentos dê a ela o que você não tem já que o seu gozo já que só o seu gozo pode unir-te a ela ou seja dê ao feminino dela o seu feminino né é porque só pelo furo que a gente pode respirar ele fala de amor de posição feminina né ele junta isso essa frase porque aí também me ocorreu quando essa solução não é possível eu não sei se vocês lembram daquele filme do Truffaut a mulher ao lado não lembrados final do filme não ela diz o seguinte eu não vou dar um spoilerzão vou dar um spoilerzinho ela diz o seguinte nem com ele nem sem ele então assim eu acho que o amor magírio ele vem aí pra como uma invenção de se poder respirar nesse furo que é quando o homem dá o seu feminino tem a coragem né dessa hora da verdade dá o seu feminino pro feminino dela é puro com puro aí eu acho que talvez isso aí seja interessante pra responder isso a pulsão qual foi a pergunta dela Carlos pulsão de morte é o amor pulsão de morte e gozo cara eu vi essa máquina da repetição o Freud pensa de um jeito né o Lacan faz uma pequena diferença aí que o Lacan pega a vida irmã do Svang né como uma máquina da repetição que tá ligada à inércia mas o Lacan ele no seminário 11 ele coloca que toda repetição introduz um novo então eu creio que esse novo que surge esse mínimo traço que surge da repetição é por aí que o amor pode se enlaçar então há o predominante da pulsão de morte sim sempre o mesmo sentimento sempre o mesmo parceiro mas porque na verdade eu acho que uma análise convoca né gente é como o sujeito traduziu montou a sua capacidade de amar né e as marcas que o amor deixou nele então eu acho que uma análise tem efeito de uma nova maneira de amar né que reconduz o juiz é um pouco essa questão da criação né do amor criativo do amor da invenção o amor da invenção é o Lacan análise convoca exatamente isso que marcas o amor deixou naquela pessoa e como que ele foi montado no amor porque isso que vai tender a se repetir só que aí o Lacan né no seminário onde ele fala mas o amor essa repetição é todo uso novo e é daí o novo amor né quer dizer como a gente fazer vida da repetição da mesmice da mesma outra coisa da pulsão de morte o que eu acrescentaria aí disso nessa isso que você está trazendo e a pensando a pergunta que foi encaminhada é que tal como tudo na nossa experiência humana né o amor também está inodado né por esses três registros a dimensão do real o inapreensível do amor a dimensão imaginária esse jogo de espelhamento que se dá né na na experiência amorosa e a dimensão simbólica o que que eu faço com isso qual é a função do amor na minha vida né então existe esse imbricamento e a grande sacada do Lacan foi justamente ter percebido isso em todas as nossas experiências e a amorosa não está fora dela né o que é curioso a gente pensar na quando você aí propõe a relação do amor com a condição de morte é que ao pensar essa relação se está privilegiando um olhar sobre o amor que vai contemplar a dimensão do real que participa da experiência foi a distinção que o Lacan fez no final né mas eu acho que a gente também é interessante pensar isso numa sincronia não na diacronia né porque o amor imaginário é necessário que a gente tem que se constituir por um outro mas esse simbólico que me parece que ele fala né que é a questão do amor portês e tudo também no final ele vai rejatar essa vertente do amor simbólico como uma capacidade de nomear o parceiro né o amor que a gente sabe que é o impossível da relação sexual eu acho esse rondamento é interessante porque ele mantém algo do parceiro imagem mas mantém também a possibilidade do jeito nomear um outro pelo sintoma pelo santome né levando em consideração o amor sim e talvez aí é é quando a gente vai associar né essa dimensão do amor com a função de morte é caiba é a gente pensar a a marca feminina do fora do sexo que está impressa nessa aproximação ou seja né quando o Carlos Eduardo disse aí né que é o o amor feminiliza né no sentido em que o amor possibilita né que o exige né que o sujeito abra mão das suas defesas fálicas né pra que ele possa amar né o que o que entra em cena é uma dimensão do sujeito acolher o desamparo então isso que a Rita traz né lembrando o Lacan nessa condição mais digna do amor seja justamente a condição mais digna do amor seja justamente essa que toma em consideração a dimensão do real a dimensão do desamparo eu faço isso literalmente toma como como parâmetro a caixação o não ter por isso é que é feminiliza né feminiliza porque você ama de um lugar que você não tem é é e legal isso e pra além disso a dimensão da privação né que é onde o o real se apresenta de maneira ainda mais contundente né é continuando o sacrifício né e é o plano do ordem né porque isso é fragiliza isso pra isso pra essa entrega né quando eu falo da entrega de si pra essa entrega tem que haver muita confiança porque senão o que tem no horizonte é a devastação aliás não sei se o Matheus está aqui Matheus Vasconcelos tá porque ele fez um poema que é um testemunho de um homem ele me disse que não sei se ele já saiu se não tá é um poema brilhante que é um testemunho muito parecido até com esse do Borges né do ameaçado do horror que é pro homem amar justamente por isso né que a posição do amor feminiliza né ele fez um poema bonito ele disse até que ia trazer mas não sei se ele já saiu mas enfim amar pro homem é uma ameaça de castração enorme sobretudo com amor com desejo né com tesão coloca na posição feminina né totalmente por isso que o homem separa melhor ele pode desejar quem não ama pra mulher tem que estar em um lado é isso mais alguma pergunta vocês querem comentar mais alguma coisa Denise alguém me perguntou vamos lá o que eu tinha dito eu acho que foi a Tereza que a mulher deseja o falo e ama o amor né a mulher consegue fazer isso e que o homem se identifica com o falo mas ele se orienta pro objeto A né aí que entra parceiro ela me perguntou alguma coisa por aí mas eu perdi aqui no chat a mulher como sintoma por homem é e na verdade o parceiro sintoma da mulher é a solidão né acaba sendo a solidão é algo dela sobre essa questão da da solidão eu eu só queria compartilhar com vocês uma uma questão que me vem à cabeça que talvez o que a gente esteja vendo aparecer na nesse modo de vida contemporâneo que é o nosso é a pluralidade dos arranjos né no campo do amor que é onde a ideia da da conjugalidade como a única saída frente a essa condição de nascermos sóis e viver morrermos né enfim e vivermos na busca desse complemento e morrermos sóis né talvez seja isso que esteja se alterando né ou seja as múltiplas possibilidades as múltiplas possibilidades as múltiplas possibilidades de arranjo que estão se dando né contemporâneo variáveis né Denise a Maria Helene Bruce tem uma palestra que eu acho muito interessante que ela fala dessas novas modalidades e ela usa uma expressão preciosa que ela fala são os sozinhos com quer dizer o interessante dessa solidão são esses arranjos de parceria que a gente pode estar só mas ninguém está só com o seu gosto senão você está num gosto autístico né mas sozinho com com o que com seus objetos aqui como a gente está por exemplo sozinho não sem né também não não dá pra ser sozinho é o sozinho com com o que com seus objetos múltiplos e e e e e e em infinitos modos né a gente vê hoje aparecerem na clínica casais de três é casamentos abertos é não não é enfim pessoas que arranjam a sua vida amorosa de uma pluralidade imensa de por isso que eu acho legal esse seminário do milé que eu acho que a ideia dele é é usar esse sintagma pra poder exatamente incluir com o nome parceiro sintoma as várias parcerias as multiplicidades de parcerias que a gente faz que não é só com cônjuge é com a nossa vida com os nossos desejos desse modo eu acho que o que apresenta é uma certa legitimação é da da das possibilidades que são sempre muito plurais o modo como você faz o enquadramento funcional para o exercício da função desejante através da fantasia ele é plural e o que quando se reconhece isso em termos da pluralidade você legitima ou seja esses sujeitos eles não ficam como figuras estranhas ou possibilidade de arranjos desarranjados arranjos desarranjados desde que o sujeito esteja habitando bem né o o arranjo que ele forjou pra si por que não eu acho que nessa nessa nesse bojo do do é não só do do neoliberalismo né o que veio nesse bojo do da globalização né o que pelo menos que ficou evidente nessa globalização foi muito a questão da pluralização dos nomes do pai essa pluralização né permite ou tem permitido né sair desse dessa binaridade né desse desse inquadro é pro sujeito experienciar novos laços novos tipos de laços sociais laços sociais contemporâneos que eram extremamente impensáveis ou que eram muito ocultos e essa é uma questão interessante e condenados né responsabilizando nomeando isso né relação consentida com outros né a três a quatro é a um consentimento do outro eu acho que é aí que a psicanálise é subversiva sabe e é uma oposição é ao capitalismo aí como anti-amor né porque ela é a única que permite esse singular né o não como todo mundo né o direito de ter um só do teu jeito dentro dessa pluralidade a psicanálise é muito subversiva nisso né porque ela barra esse paradigma do capitalismo completamente né que arrebenta os laços e ela abre pro singular eu achei muito bonito essa coisa do Joyce quando o Latam fala do direito ao sintoma e o sintoma inclui isso essa variação de estar com o outro é o direito ao sintoma é extremamente é o direito ao sintoma é isso é do ponto é o direito ao singular porque eu acho que aí ele está usando o sintoma não no sentido do dos direitos humanos ao contrário né ele está usando o sintoma como uma radicalidade singular absoluta é o direito a você ser um né que escapa da regra do universal direito ao sintoma e direito a ser um a não ser igual a todo mundo ao rebanho né a não ter que entrar na manada eu acho que a psicanálise é um dos discursos assim que resiste que protege ainda todo esse campo do amor do que a gente está caindo agora né são esses paradigmas aí eu acho que a psicanálise mantém e protege esse amor digno a começar a começar pela transferência é no início né e a terminar pelos cantores Lacan começa assim o seminário da transferência né no início era o amor é que no final também seja ele vocês são uns amores na minha vida obrigado obrigado é isso eu adorei estar com vocês com o Denise ótimo o Denise com o meu querido muito bom muito obrigada Rita é uma troca super rica essa ótimo eu tenho certeza que todo mundo adorou o Denise esse palco vai 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 com certeza mais ainda mais ainda cadê o foi estamos encerrando aqui obrigado Carlos pra todo mundo que tá mandando recadinho aqui beijando obrigado Rita Denise vocês são como o Carlos vocês são os amores muito obrigado foi muito rico e e tem desdobramentos isso a gente poderia ficar aqui falando ainda por muito tempo mas eu tenho certeza a vida toda a vida toda a vida toda esse evento foi uma resposta nossa ao que a gente vem acompanhando é inclusive no meio psicanalítico né com certa tiver uma certa dificuldade de no próprio ambiente que nós frequentamos com esses temas que que ainda mexem muito e vocês não foram escolhidos à toa não fico muito orgulhoso de poder contar com a colaboração de vocês Carlos Rita e Denise um beijo do coração tchau até a próxima bom final de semana interrompendo um beijo um beijo tchau 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 tchau